Olá, meus caros alunos do oitavo ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem, como sempre. Uma alegria estar aqui gravando, produzindo esta aula para todos vocês, que são sucesso pleno e absoluto. Preparados para a gente começar a nossa aula de hoje? Fabuloso, portanto, pega o seu livro e abra-o lá na página número 5. Tudo bem? Muito bem. Então, aqui estamos, a Postilinha de Inglês, página número 5. E hoje nós começaremos com uma revisão do que nós começamos a estudar lá no dia da nossa aula ao vivo. Portanto, você que não pode participar da aula ao vivo, não há problema. Vou trazer aqui todas as explicações para você. E, ao mesmo tempo, vamos revisar aí para quem compartilhou, quem compareceu, quem estava na aula ao vivo, lá no dia da nossa live. Então, oitavo ano, página número 5, começando aí a tratar de uma parte importante da gramática da língua inglesa, que são os pronomes possessivos. Dá uma olhadinha aqui na telinha, just to start. A gente está falando sobre os pronomes possessivos. Em português, eu tenho apenas um tipo de pronome possessivo. Meu, teu, dele, dela, nosso, vosso, deles, delas. Em inglês, os possessivos vão se dividir em dois grupos. Nós temos adjective pronouns and possessive pronouns. Então, a gente sempre parte aqui dessa perspectiva. Dois tipos de pronomes possessivos. Um tipo que eu chamo de pronome adjetivo e um tipo que eu chamo de pronome mesmo. Qual é a diferença entre usar um pronome adjetivo e usar um pronome possessivo? É que os pronomes adjetivos, chamados de adjective pronouns, eles sempre acompanham um substantivo. De que maneira eles vêm antes de um substantivo? Já o pronome possessivo jamais vem antes de um substantivo. Essa é a diferença entre o pronome adjetivo e o pronome possessivo. Você que já abriu o seu livro na página número 5, lá no finalzinho da página, você vai encontrar quais são os pronomes adjetivos e quais são os pronomes possessivos. Dá uma olhadinha naquela coluninha, naquela tabelinha, que você tem no final da página número 5. Tá bom? Então, olha só. Exemplificando o que eu acabei de explicar para você, eu disse que um adjective pronouns comes before the noun. Ou seja, vem antes do substantivo. Por exemplo, I have my car. Olha, car é o substantivo, o pronome adjetivo veio antes desse substantivo. Olha só, continuando a minha frase, and my sister has hers. E olha, o pronome possessivo, que eu chamo de pronome possessivo, você que está olhando aí na página 5, são os pronomes da segunda coluninha. Eles não vêm antes de substantivos. Esta é a razão pela qual eu não usei her no final dessa frase. Nós estamos usando hers. Porque, olha, tá vindo antes do ponto final, não tem nada depois. Portanto, pronome possessivo. Olha mais um exemplo. My name is Igor. Então, eu estou me apresentando. My name is Igor. Então, my, pronome adjetivo. Tá na coluninha do lado esquerdo, aí da sua postilinha. Aí, uma outra pessoa que está perto de mim, ela vai falar, mine is Chris. Por que ela usou mine, e não usou mine? Porque depois desse pronome aqui, nós não temos um substantivo. Então, eu tenho de usar o pronome possessivo. So, this is the very first thing you have to know. Adjective pronouns come before the noun. And, possessive pronouns never, never, they never come before a noun. Ok? Então, olha só. Acompanha na sua página número 5, aquele quadrinho do Be Careful, lá no finzinho da sua postila, você vai encontrar justamente essa, esse quadrinho que eu estou projetando pra você. O que eu quero que você faça, se você não fez ainda, é que você escreva os pronomes pessoais na frente dos pronomes adjetivos. Faça igualzinho está esta minha tabelinha aqui. Então, I, you, we, they, he, she, it. Ok? Então, pra I, eu tenho my, mine. Pra you, your, yours. We, our, ours. They, they're, theirs. He, he's, his. She, her, hers. It, its, its. Eu coloquei a terceira pessoa do singular aqui, separadinho, cuidado aí na hora de copiar, pra não copiar errado, tá bom? Olha só, então, qual é mesmo a diferença entre usar esse adjective e esse pronoun? É que esse adjective, pra eu usá-lo, eu tenho de ter um substantivo depois. Se eu tenho o substantivo depois, a gente usa o pronome adjetivo. Se não, usamos pronome possessivo. Lembrando que tanto o adjetivo quanto o pronome deve concordar com o sujeito que ele se refere. Se eu tô falando I, I have my car. I have my car. Susan has her house. This house is hers. It's Susan's house. Então, sempre, independente, né? Se você vai usar adjective or pronoun, sempre ele tem de concordar com o sujeito. Tudo bem? Sensacional, gente. Então, vamos ver mais alguns exemplos aqui. Olha só. Então, como dito antes, usar adjetivos, my, your, his, her, its, our, your, theirs, sempre usado antes de substantivos. Look, that house belongs to Jane. It's her house. Como a casa pertence a Jane, preciso de um pronome que indique posse concordando com Jane. Jane é she, por isso que eu pedi que você copiasse. She, her, hers. Olha só. House é substantivo. Portanto, possessivo aqui tem de ser adjetivo. Vem antes do substantivo. Olha. I have my own car. She's fantastic. Eu tenho meu próprio carro. Lembrando que em inglês, carro, a gente sempre substitui por she, se singular. Então, I have my car. Substantivo, adjetivo, vem antes. Não é? Bob shares a flat with his friends. Então, olha só, gente bonita, o que nós temos aqui. Tudo bem? Então, sempre o adjetivo antes do substantivo. Exemplificando um pouquinho agora, sobre os possessive pronouns. Eles aí, nunca tem o substantivo depois deles. Então, olha só. I have my own car and my sister has hers. Olha só, o carro é da minha irmã, não tem o substantivo depois, por isso, eu estou usando hers. Girls, are these dresses yours? Olha lá. São, é seu, é de vocês isso aqui. These books belong to Mark and John. Os livros pertencem para o Mark, pertencem ao Mark e ao John. Those are theirs. Olha, esses livros são deles, né? Se os livros são deles, não tem nada depois, não tem substantivo depois. Portanto, a gente está usando o pronome possessivo. Mas veja que sempre vai concordar com o sujeito a que eles se referem. Tudo bem, gente bonita? Sensacional. Depois de fazer esta revisão, você vai pegar a sua apostilinha e você vai abri-la na página número 7. Vamos começar a correção da tarefa que eu havia pedido para você lá no dia da nossa live. E para você que não participou, deixei registrado na sala virtual. Caso você não tenha feito ainda a tarefa, pausa a aula. Agora que você ouviu a revisão, faça os exercícios e depois você volta para pegar a correção. Tudo bem? Qual era mesmo a tarefa? Terminar o exercício 2 da página 7 e fazer a tarefa número 38. Então, vamos começar aí corrigindo o texto que nós tínhamos na página número 7. Se você não fez, pausa, faça e depois pegue a correção. Tá bom? Então, então, cá estamos. Page number 7, exercise number 2. Então, aqui estamos, página 7, exercício 2. Você tinha um texto falando sobre o signo de leão. Lembra que o começo da nossa apostila, ele fala sobre os signos, mas não necessariamente falando de signos, mas sim trazendo características, adjetivos, vocabulários, né? O signos é só um pretexto para ele inserir aí uma série de coisas em inglês, né? E aí você tinha de ler esse texto e completar com as palavrinhas que estavam aqui dentro desse quadrinho. Vamos ver se você fez certo? Vamos ver se está correto aí? Vamos lá, presta atenção. And here we have the answers, ok? Veja aí, corrija, não é? Leos are generous and open-minded. They are quite caring in nature. They possess a dominating nature coupled with a determination of taking everyone along. This combination of traits makes them true leaders. They may be egoistic and bossy. They tend to easily lose their temper. They are both open-minded and open-handed and show deep love for luxury. Leos are real kings. Olha só que texto forte a respeito do signo de leão, né? Os leoninos são verdadeiros reis. São reis aí por natureza. They are true leaders. São aí líderes natos, verdadeiros. Às vezes, eles são um pouquinho egoístas, um pouquinho teimosos demais, não é? Mas aí, de maneira geral, o texto está falando muito bem do signo aí de leão. Sensacional. Muito bem, gente. Feito a correção dessa página, vamos então lá para a tarefa número 38 para a gente estudar e corrigir também, não é? A tarefa sobre pronomes possessivos. Assim, a gente vai relembrando, revisando, e você vai vendo se você fez certo, se tem alguma dúvida, e anote qualquer coisa para perguntar no dia da live. E se não quiser esperar a live também, é só me mandar um e-mail, né? inglisteam.campestre.gmail.com Vamos lá? Tarefa 38, página 35, agora. Ok, here we are. Homework number 38, Zodiac sign, favorite things. And this exercise, number one, you had to complete the sentences with the possessive adjective or the possessive pronoun. Ok? Let's see if you did a very good job here. I know you did. So, number one. Let's see. Se você não fez ainda, pausa, faça, e depois, correção. One. The sign tells so much about ourselves. Todos os pronomes que eu vou ter completado a partir de agora, estarão ligados a essa ideia de our, ourselves. O que ele quer dizer é que os signos contam muito, eles contam muito aí sobre nós mesmos, sobre a nossa vida. Ora, se está falando sobre a primeira pessoa do plural, we, nosso, os pronomes que eu vou usar aqui serão também de primeira pessoa do plural. Ou nós usaremos our, ou nós usaremos ours. Então, vamos ver aqui. Na primeira, ele fala from secret abilities. Olha, abilities, né? É o substantivo. Então, esse pronome aqui precisa ser um pronome adjetivo. Por isso que fica, não é? Nessa frase. The signs tell us so much about ourselves. From our secret abilities to the way we put together furniture. And may explain why some of favorite things. Também a ideia do substantivo, né? Tem um adjetivo mais um substantivo. Então, aqui a gente vai usar outro pronome adjetivo. Concordando ainda com our, porque a ideia é do nosso. Por isso que a gente tem a seguinte frase. The signs tell us so much about ourselves. From our secret abilities to the way we put furniture together. And may explain why some of our favorite things seem contradictory and don't appear to go together. Okay? So, here we have our and our, porque depois eu tenho o substantivo e eles estão ligados à ideia do our, primeira pessoa do plural. Okay? Look how beautiful. Let's see here on letter B. My zodiac sign is Leo. And, look, my zodiac sign horoscope so my horoscope, né? Estou falando do meu horóscopo. Portanto, my horoscope says I'm a child at heart and my pet should be. So, my pet is a bull mastiff, a gorgeous dog to match my queenly nature, não é? Então, a gente tem aqui my e my também, porque os dois pronomes estão ligados à ideia desse primeiro my aqui. Estou falando da primeira pessoa do singular, né? Então, é o meu signo, o meu horóscopo e a gente tem aqui a minha natureza aí de comandar, né? De queen, queenly nature, não é? Muito bem, gente bonita. Tá, seguindo, olha só, na letra C. Vai falar um pouquinho sobre as pessoas do signo de escorpião. Olha só. The difficult thing about being a escorpião, you are an amazing person, strong-willed, and never afraid to go for what is. Veja, ó, ponto final. Não tem o substantivo depois. Logo, vou precisar de um pronome possessivo. e não de pronome adjetivo. Portanto, what is yours, né? Então, ele fala, né, que a pessoa que é de escorpião é uma pessoa bacana, legal demais, an amazing person. Mas ele está falando você é. Ele está aqui contando em segunda pessoa, né? Tanto pode ser de singular como pode ser de plural, mas é you, you are yours. Por isso, né, you are an amazing person and you are never afraid to go for what is yours, né? Você nunca tem medo de conquistar o que realmente é seu. What is problematic for you is that you are always betting between, né, o problema do escorpião, né, dos escorpianos, aí, será que é escorpianos? As pessoas do signo de escorpião, o que acontece, sempre estão batalhando entre coração, razão e mente, né? Ou seja, entre razão e emoção. A mente, razão, coração, emoção. Portanto, estão batalhando entre o seu coração e a sua mente. Heart e mind são substantivos, por isso que fica aqui your heart and your mind, né? your aqui, tá bom? Letra D, ele vai falar sobre os piscianos, sobre as pessoas do signo de peixes. Então, veja só aqui, ops, sobre peixes, né? For some pieces, pets are most important relationship. Então, eu tô contando, pra eles, né, para os piscianos, agora eu estou narrando o texto, na terceira pessoa do plural. They, their, theirs. Portanto, a gente vai ter, for some pieces, here we have, their pets, look, their pets are their most important relationship, né? Para os piscianos, os animais de estimação são as suas principais aí, relações, né? Veja, eles gostam, cultivam muito aí, os animaizinhos de estimação, né? Cultuam os animaizinhos de estimação. They like calm animals, so they prefer a dog, a cat over dog. Então, eles preferem animais mais calmos, por exemplo, um gatinho em vez de um cachorro. They are a major water sign, so, cowfish are good pets for them, né? Por isso que os peixinhos aí, né, a carpa, né, como o peixe é um signo da água, seriam aí, são bons animaizinhos de estimação para os piscianos. Próxima letra E vai falar sobre libras. Vamos ver aqui. Libras are often dependent on chocolate and sweet. Olha só, vê você que é de libra, vê se está certo isso. Vocês são dependentes de chocolates e doces. My mom and I give up, ó, minha mãe e eu, a gente desiste, a gente larga lá o prato principal. A gente não se importa com o prato salgado que vem. Olha, se a minha mãe e eu, esse prato principal é nosso. Por isso que fica my mom and I give up our main course rather than the sweet pleasure that comes at the end of the meal. Daí ela vai falar agora, individualizar aqui um pouquinho, né? Então ele vai falar her favorite sweet, né? Ou seja, o doce favorito dela. E ela vai falar que o meu também. E aí, né, ela vai falar mine too. Por que que ele está usando mine? Porque aqui eu não tenho um substantivo depois, né? Embora tenha o too, né? Mas o too aí não é um substantivo. Por isso que vai ficar mine. E olha só o que elas gostam. Elas gostam de fritter. Fritter seria, por exemplo, qualquer coisa empanada. Pode ser doce e pode ser salgado. O nosso, a milanesa. Nossa milanesa em inglês é chamado de fritter, né? E nesse caso, pode pegar, né? Você pode empanar mais ou menos essa ideia, né? A gente aqui no Brasil não faz isso. Mas você pode empanar lá um abacaxi, né? Fritar essa fruta, né? Essa é a ideia, né? De um doce empanado. Por exemplo, um sonho é um fritter, né? Alguma coisa que você faz com uma fritura, né? Doce. Mas pode ser também carne, pode ser legumes, né? O empanado é chamado de fritter, tá bom? Então, her favorite sweet is fritter and mine too, ok? Letter F. Cancer love long hugs filled with genuine affection, né? Os cancerianos amam aí abraços longos, demorados, cheios aí de afeição verdadeira. My boyfriend is cancer and it's wonderful the way he expresses his emotions como eu tenho he his quando é he é a mesma coisa quando é it a gente não precisa pensar muito, né? He is his ok? Letter D. What do we have here? It's amazing how aquarians deal with novamente eu estou narrando aqui na terceira pessoa do plural, né? É legal, é interessante como as pessoas do signo de aquário lidam com seus problemas. Veja, se eu estou falando sobre eles o problema é deles portanto with their own problems the thing is they think they are so strong inside why else it's killing them however they have a great ability of not letting their problems interfere with other people their problems are really olha lá o problema deles são realmente deles se o problema né os problemas são realmente deles novamente está no final da frase não tem substantivo estou falando na terceira pessoa do plural they they their portanto possessivo vai ser theirs o problema deles são aí os problemas deles né são realmente deles their problems are really there e terminando aí essa nossa tarefa você tinha aqui um textinho né com vários espacinhos e a gente tem aqui várias palavras para completar o texto cada palavra só pode ser usada no lugar específico porque senão né o parágrafo aqui né o textinho fica sem sentido algum ele vai falar novamente sobre algumas características de alguns signos começando com os capricornianos vamos dar uma olhadinha olha capricorns love that first cup of coffee for the day a good comedy seasonal items a well organized closed friends that will hold them up when they fall and the creative eyes sculptures ok vê se você está corrigindo vê se você está fazendo certinho tá bom então coffee closet and sculptures muito bem olha só eles gostam aí daquele café da manhã uma comédia um closet um armário bem organizado são criativos gostam de fazer por exemplo esculturas de gelo muito bem agora sobre os aquarianos novamente olha só aquarianos enjoy the perfect song that says exactly what they are feeling unique people without their point of views ok their feet on the ground and we have here fireworks lightening up the night sky então olha só os aquarianos eles gostam eles curtem a música perfeita não é são aí pessoas únicas não é e elas são aí unique people pessoas únicas que possuem o seu próprio ponto de vista sobre as coisas não se deixam influenciar pelos outros gostam de ficar com os pés descalços na grama bare feet descalços na grama e aí vem dos fogos de artifício o que ele quer dizer observando o sol olhando o sol não observando a noite o céu né the night sky e o último que nós temos aqui vai falar sobre gêmeos the time of sorry the sign of the twins adores laughing eles amam here with someone né eles gostam de dar risadas com alguém rainy nights and sunny days né tanto aí dias ensolarados noites dias chuvosas noites ensolaradas top time gostam de ficar conversando telling a good story being with people and finding the next great restaurant né então os geminianos eles curtem aí noites chuvosas dias ensolarados conversam aí bastante gostam de contar histórias e aí ficam também planejando encontrando um próximo bom restaurante pra eles irem tá bom gente simpática do oitavo ano olha só essa então foi a correção da tarefa que nós tínhamos que fazer caso você tenha errado alguma coisa né volte na frase que você errou leia a frase novamente se preciso for assista o começo da aula que tem a revisão do uso dos pronomes possessivos tá bom e qualquer coisa a gente conversa no dia da aula ao vivo no dia da nossa live tá fiquem tranquilos que a gente vai treinar vamos fazer mais exercícios sobre os pronomes possessivos e adjetivos nas nossas aulas tudo bem gente bonita uma alegria sempre estar com todos vocês a gente se encontra portanto na nossa próxima aula um abraço a todos e até lá tchau